E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Breno e galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E tamo aqui em um novo vídeo de Blackfruits 10 E galera, no vídeo de hoje, eu, o Klaus, o Gox e o White vamos derrotar aqui o Barba Negra Vai ser um Youtubers vs Barba Negra Então, mano, já deixa o like aqui embaixo se a gente quer ver o canal Porque é tudo já que vocês gostam de vídeos onde a gente derrota esses Boss Raids, né mano? Só nós Youtubers E eu tô considerando o White aqui também como Youtuber Porque o White é praticamente Youtuber Todo mundo já reconhece o cara, todo mundo já segue o canal no Roblox O cara já tá famosão Então ele é considerado Youtuber também E o próximo vídeo que sair amanhã às 10 horas vai ser um vídeo onde a gente vai derrotar o Lau Mano, vai ser Youtuber vs o Lau Então, mano, não perde que o vídeo vai tá incrível, sério Então já deixa o like aqui, se inscreve no canal Lembrando que sábado ao meio-dia vai ter live aqui Então, vamos lá, rapazes, vocês estão tudo pronto aí pra derrotar o Barba Negra Então, beleza, ó, o White já tá mandando ali, ó A dica pro Cláudio Eu curo, eu curo Pra curar todo mundo, então, ó, tá todo mundo pronto aí Ó, tá o Gox aqui Você tá de quê, Gox? Você tá de espadachim? O quê? Espadachim Ó, o Gox tá de espadachim O Ice, ele tá de espadachim até onde eu sei também O Cláudio, ele continua no piu-piu aí no atirador E eu tô de usuário de fruta Eu tô aqui com o Fish of Darkness na minha mão E sério, eu tô há dois dias tentando pegar isso aqui Eu consegui 5 ou 4 milhões de Belly Tentando pegar isso aqui E mano, sério, o bagulho tá louco aqui Então, vambora aqui, rapaziada Vamos ficar, me segue todo mundo E vamos começar aqui, todo mundo ativa o hack da observação Aqui o negócio vai começar em 3, 2, 1 e... Ó O negócio já começou É o papo, se tiver com pouca vida, guarda pra mim Beleza Vamos lá, hein Nossa, mano Você acha que vai dar pra derrotar ele? Tipo, só a gente? Claro, já deu ter ele com eu e mais um Caraca, nossa, garantia dali, hein, tá bom, hein É, então É, eu gosto de ser montando fé, mano É isso, o cara é agressivo, fácil Ah, eu acho que vai dar mesmo, olha ali Ele tá perdendo a maior vida Olha Suave família, não é mata Cadê, ó Meu Deus Boa, tô espancando ele aqui com a Moti, mano Cara, é muito bom quando alguém prende Com a Moti, pausar o veneno Mano, eu descobri que a Moti é a segunda fruta mais forte do jogo E a Magma é a mais forte, velho Só que é aquilo, né, mano A Moti é muito mais fácil de jogar Sim Ele tá me focando, então é do motivo Mano, até agora eu não tomei nem tapa, você tem noção Aí, ó Só porque eu falei, eu tomei um tapa Aí, ó Aí, ó Aqui, infelizinho Mano, isso aqui tá louco, velho Louco demais E, rapaziada, pra quem não sabe Eu tô fazendo live todo dia É, todo dia não Todo sábado, meio-dia, mano Todo dia É, um dia, talvez, né Até lá, não Porque eu não tenho muito tempo pra isso, não, né Eu tenho tempo só pra pegar 4 milhões de belha aqui no baú Mas live, não Quando... Mano, você não tem ideia de a tristeza de um atirador Quando alguém joga ele Você dá o maior trabalho pra mirar O cara arremessa, hein Triste e louco Você tem que entender, mano A tristeza de um usuário de fruta Quando você lança o seu barrage E vê que alguém jogou ele longe É muito triste, cara As pessoas que jogam ele longe não são legais, velho As pessoas que jogam barba negra longe não são legais Mas, mano, tipo Em três minutos aqui ele conseguiu dar um dano bem bacana nele, velho Acho que ele derrotei ele até que bastante rápido Eu sou o alane, mano Isso é pior, eu sou o atirador Eu sou o alane, mano Eu sou o alane, mano Eu sou o alane, eu sou o alane Eu sou o alane Acho que cinco minutos, ó Cinco minutos, será? Não, 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 não Não, não, não Dez, né Ou oito ou dez Será que ficam só cinco minutos? Eu lembro, eu lembro Eu lembro que a primeira vez que eu fui só ele de atirador Sem as manhas Eu fiquei com mais de oito minutos lá, ele tava de boa Nossa, então não tô acertando que seria oito minutos mesmo, né? Ali, ó É isso que eu falei Quando alguém move o bichão Você joga o barragem e erra, cara Se alguém moveu ele Muito ruim, né Vocês caras que movem, cara Se você dá uma trampa pra acertar o bicho Aí chega lá e eu vou Eu vou tirar o cara Tipo assim, ó O melhor que eu reclamei Eu fiz isso Mas vou lá Se bem que você finalmente jogou ele do meu lado, tô muito bom Ô, 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 Claudio Eu tô com pouca vida aqui Mas relaxo que eu tenho negócio aqui do Skype Nossa, se não é só você chegar pra eu dar uma brasa, mano Ó, vem aí Eu tô acertando ele? Nem sei, velho Cara, eu acho que sim Eu nem sei Nossa, errei Alguém moveu ele na hora que eu fui atirar nele, velho Atirar um negocinho do super-humano Ah, mano, comecei tudo de novo Hum... Você é alguém quase morrendo aí Quem que é? É, eu tô com 3.000 de vida aqui Você vai chegar aqui pra dar um abraço? Ai... O cara... O cara ignorou meu abraço Pensa não, ó Aqui é a potência, mano Ó Tomei empurrada por ti E aí é só um abraço, cara Mano, eu acho que a gente consegue derrotar ele até aqui de boa, mano Tipo... Ai... Tô vivo? Tô vivo, tô vivo Ai, derrotamos Ai, dropou Boa família Ó, eu peguei o Harry Artefact E isso já dá início pra gente fazer um próximo vídeo aqui derrotando o Lau, mano Tipo, o YouTubers versus Lau, mano Porque o Barba Negra eu achei que foi razoavelmente fácil, mano É, foi bem tranquilinho Tipo... O bom dos boss raids é que eles dão muito ponto, né, velho Então, tipo... É chato de spawnar quando tá sozinho Mas pra pegar ponto, tipo, o XP e tal é muito bom, velho Tipo, muito bom mesmo Ô, Breno Você percebeu que se a gente tivesse um cara de Ice ia ser perfeito? Cara, pior que ia mesmo Tipo... Eu ia curar o cara e ia parar o Barba Negra? Mano, perfeito Então... Mano, tem um negócio que eu tô com medo da galera reclamar Por causa do White, que oficialmente ele não é YouTuber Mas ele é praticamente um, né? Mas, rapaziada, pra derrotar o Lau que vai ser no próximo vídeo Eu vou precisar, tipo, de 5 pessoas, tá ligado? Menos que isso é impossível É impossível derrotar ele com menos de 5 pessoas Com 4 pessoas talvez, mas 3 é impossível, tá ligado? Bota impossível nisso É impossível derrotar o Lau com 3 pessoas Porque ele fica teleportando É difícil pra caramba acertar a tapa nele Então, mano, no próximo vídeo vai ter o White e o Edu também Como extras aqui no negócio de YouTube, né? Porque, bom, tem que ter Mas a maioria do grupo vai ser YouTube de qualquer forma, né? E o cara pegou meu barco Ainda bem que você... É... Ficha em mim, mano É... O cara sequestrou o barco do outro, velho É, o cara aqui, mó Jones, velho Mas, ó... Mano, eu tô com esse raro aqui que eu não vou usar pra nada E aproveitando aqui, eu acho que eu vou pegar um chip, mano Mano, eu quase comprei Smog sem querer Ô, vocês lembram qual que é o NPC que troca raça, é? Não É o da ponte? É o bugadão, é o... É Ah, é o bugadão, bugadão da ponte reseta o status, verdade Então, mano, ó... Hã? Agora, o esquema é o seguinte, rapaziada A gente vai ter que ir lá em Punk Hazard Que é a nova ele aqui do Update 10 A gente vai se preparar pra derrotar o Lau no próximo vídeo Porque, mano, o próximo vídeo tá muito épico Lembrando que o próximo vídeo vai sair sábado, 10 horas da manhã E... O... A live é 2 horas depois do vídeo Então, mano, assiste o vídeo e já fica preparado pra live Que, mano, vai ser da hora, vai ser da hora lá Vai jogar vários jogos lá Pode jogar, tipo, One Piece Warriors 4 Pode jogar Block Street Pode jogar aquele novo jogo lá de anime O anime Battle Simulator Pode jogar tanta coisa, mano Tanta coisa E pra quem não sabe de que jogo eu tô falando de anime Battle Simulator Volta aqui no canal, gente Ontem eu tinha... Eu postei um vídeo Sobre esse... Esse jogo Que eu achei bem da hora, bem da horinha Tipo, anime fighting É daorão Então assiste lá, caso você goste de simulator assim Tipo, anime fighting e tal Que, mano, é bem da hora, bem da hora mesmo Mas, enfim, ó Agora a gente vai ter que ir lá pegar aqui os rare artefacts Só pra saber, é... Cláudio e Gox, vocês pegaram algum? É... Mas... Eu troquei... Mas eu fui no coelho Tá, você... Você pegou algum, ô Gox? Uhum Tá, então... Alguém pergunta pro White se ele pegou um também Porque se ele pegou... Já é meio caminho... Eu... 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 É de boa Vou pegar aqui, ó O rare artefacts E... Pronto, tô com o microchip aqui E, mano, só porque o Smoker tá spawnando faz meia hora e até agora... Meia hora, não? Faz quatro horas E até agora eu não... Quê? Eu tinha matado ele Calma... Não, ele tá aqui, calma Eu vou matar ele só porque ainda não cheguei nível máximo, tá ligado? Eu não tenho meu melee inteirão ainda Eu vou aí, então... Não, chega aí, mano Chega aí que ele vai matar o Smoker Chega aí O mais legal de tudo que... Tipo, eu falo tanto esse negócio de melee e tal E o que eu tô upando agora é o meu Kabuki Eu nem uso isso Estamos aqui no Smoker, tá ligado? Eu tô... Eu tô nessa fita também Eu tô querendo upar, tipo, todos os itens do jogo Eu também tô nisso de querer upar todos os itens do jogo Mas eu não sei porque que eu tô nisso, Terado É tipo... É tipo... É... Não tem mais o que fazer no jogo nem antes Vai lá e... Ah, vamo derrotar... Vamo pegar todos os itens do jogo, bora Vamo lá Vocês perceberam que cada um de nós é uma raça também? Olha que bonitinho É... Ah, é... O Klaus é a melhor raça de todas Eu sou o Skyper e o Gox é... Fischer, mano E é Que maravilha Você virou mint agora? Uhum Ah, ia falar que você era humano Ah, então você não é a melhor raça Eu nem matei com a Kabuki, eu vacilei Tá, mas pelo menos derrotou aqui o Smoke Derrotou o... Barba Negra E agora, mano, tudo o resto pra gente no próximo vídeo aqui Derrotar o Lau, mano Então não perca o vídeo aí Lembrando, 10 horas da manhã é sábado Então é isso aí Até o próximo vídeo E... Falou, rapaziada Fui! Fui!